Os cenários espetaculares criados por Karl Lagerfeld para os desfiles da Maison Chanel davam o que falar tanto quanto suas coleções. Mas um ano após sua morte, a sucessora Virginie Viard escolheu para esta terça-feira, em Paris, abdicar da suntuosidade. A francesa preferiu dar total liberdade para suas mulheres e disse não gostar de moldurar as coleções. Em uma passarela cheia de reflexo, as modelos desfilaram muitas vezes em dupla ou em pequenos grupos. O desfile preta por ter outono-inverno da marca abusou dos tons sóbros com calças amplas com fendas laterais, botas de cowboy e cabelos longos em rabos de cavalo finos. Viard ainda limitou o tweed, tecido famoso com que Lagerfeld inundava seus desfiles a poucas peças. Pelo jeito, a Chanel respira novos ares. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.